Nem mesmo seus gritos vão escapar! Você é a presa! Minha lenda vai subjugar a sua! Pouco talento! Volta! O céu irá chover em vermelho! Maravilha! Está enfrentando o poder mais puro que existe! Agalente-se na luz! Clareza! Lute comigo, se tiver espírito pra isso! Eu sou um casca-grossa! O espírito do guerreiro nunca será quebrado! Isolar e exterminar! Os indignos não têm lugar na história! Eles serão purificados! As armas deles não vão nem me arranhar! A violência resolve tudo!